Oi gente, tudo bem com vocês? Acabou de chegar aqui o pedido do ciclo 9, são 45 volumes, vamos lá conferir. Aqui gente, está as caixas, as caixas estão vindo até diferentes, né? Do que vinha daqui, como eu falei pra vocês, agora tá faturando de São Paulo, antes vinha de Canoas nossos pedidos, tá? Aí teve essa mudança, então demora, mas pra chegar as caixinhas eu vi que são diferentes, elas são coladas, né? E não tem aquele plástico em volta, no nosso centro vinha com o plástico em volta e a tampa vinha aberta, sabe? Agora é colada assim, ó, bem ruim de... Não, não é ruim, na verdade, é colada só, só não dá pra reaproveitar às vezes, né? Essas tampas aqui. Gente, pedido todo aberto, e agora a gente vai começar a separar pra depois conferir. E olha só, já dá pra ver aqui as embalagens novas de Illumina. Essa daqui é a de cabelos secos, né? Nutrição e imparação profunda. Aqui até as amostrinhas mudaram as cores também, ó. Aqui tem mais, é de secos, deixa eu achar mais aqui pra mostrar pra vocês. Estão bem bonitas as embalagens, gente, olha só, super elegante ficou. É a de reconstrução. Então, aí aqui tem... Olha que linda essa daqui, gente. Detox capilar. Aqui tem a essência. Até tô super curiosa, já vou abrir uma aqui pra sentir. Olha que linda essa embalagem. Nossa, eu amei. Gente, estamos no outro dia já, e o pedido foi aqui todo separado pelas meninas. E já conferido. E nós vamos dar uma olhadinha agora. Então, gente, temos aqui as embalagens novas de Illumina, né? Olha só que linda ficou essa aqui do Detox. E eu achei interessante que não fala mais nas embalagens, por exemplo, nutrição e brilho. Não fala mais pra cabelo seco, sabe? Ó, esse aqui é nutrição e imparação profunda. Ele não fala... Ah, aqui embaixo ele diz, ó, cabelo seco, sou ressecado. Eu vou dar uma olhada melhor no outro. Ó, esse aqui é o outro pra cabelos brancos e descoloridos, né? Aqui tem alguns refis de essencial que estão na promo. Aqui nós temos o Luna Radiante, que tá na promoção. Aqui tem mais refil. Aqui tem o Aqua. Temos esfoliante de Tucumã. Mais refil de essencial. Aqui tem o hidratante de ameixifas de baunilha. Esse aqui, a gente pediu um monte de creme de cereja avelã. Deixa eu ver, tem de pés. E acho que tem de mãos. Ah, de mãos foi o que a gente pediu mais. Porque nós vamos fazer uma ação com isso aqui, tá? Que eu vou contar em breve pra vocês o que é. Eu tô falando já curioso pra saber. Alguns até já adivinharam. Aqui tem máscara de faces. Aqui tem o frescor de maracujá que tá na promoção. O pessoal ama. O sabonetinho líquido pra as mãos de maracujá. Aqui sabonetinho íntimo. Caixinha de sabonete de erva doce. Creme de pentear. Hidratação reparadora. Aqui tem o creme de pentear. Nutrição e brilho novo, né? Ó. Aqui não diz, ó. Ah, cabelos secos aqui embaixo, ó gente. Eu achei que não tava escrito. Agora parece que tá diferente um pouquinho. Aí aqui nós temos desodorante, reposição. Desodorante del corporal de luna. Refil. Aqui tem desodorante rolande, kayak, kayak, aventura. Esse aqui é o oceano. Tem do urbi. Tem refil de senhor N. Aqui tem mais linha pra cabelo, reconstrução de danos. Extremos aí pra cabelo com química, né? Aqui tem o urbi que tá na promo. Temos o kayak extremo. Aqui do outro lado nós temos alguns refis de Cronos. Tem sabonete líquido refil de maracujá. Tem mais shampoo de lúmina. Esse aqui é o anti-oleosidade. Olha que lindo esse verde ficou, gente. Eu achei que meio metalizado, assim. E a fragrância, gente. Eu não... Esse aqui eu achei parecido, sabe? Com a fragrância... Com a outra fragrância. Porque disseram que mudou, né? A fragrância, a tecnologia e a embalagem. Mas a fragrância eu achei parecido. Eu abri esse perfume aqui e eu achei diferente, tá? A fragrância, mas porém tem um fundo parecido com a antiga. Eu não sei explicar. Aí então aqui a gente tem o perfume de cabelo. Biografia Caminhos, que tá na promoção. Aqui tem a máscara de lúmina. De lúmina... Óbvio, né, gente? A máscara é de reconstrução. Aqui tem o Unasomos. Maravilhoso. Todo mundo já tá querendo aqui na loja. Mais lúmina. Aqui tem reconstrução de danos. Mais Kayak Urb. Aqui tem o Essencial Mika Masculino. Kayak O2. Tem Kayak Oceano. Aqui tem controlador de lúmina. De reconstrução de danos. Aqui temos rolon de arvadoce. Tem mais refil de cronos. Aqui tem um sabonetinho que eu achei uma promoção. Tô pensando se eu faço uma maçã ou se eu coloco um cestinho. Tô vendo, mas o pessoal gosta bastante de, às vezes, complementar algum presente, algum kit, né? Com um sabonetinho avulso. Aqui é o de ameixa flor de baunilha. E eu pedi outro também que vem na caixinha, gente. Acho que é o de uva. Falando em uva, aqui nós temos o Ilha Secreto. Aqui tem algumas coisinhas de nature, dois em um. Um sabonete de faces. Aqui tem algumas coisinhas masculinas. Ah, o Homem Nós. Uma unidade a gente pediu pra conhecer. Só que eu já abri a amostrinha dele. Eu vou sentir ela e já conto pra vocês, tá? Vou sentir de novo pra poder falar melhor. Aqui temos o Sintonia. Tem mais alguns produtinhos de barba aqui, né? Do Essencial, que tá na promoção. Tem a biografia Caminhos Masculino. E esse aqui qual é? O Homem Essence. Gente, acabei abrindo o fraco aqui mesmo, porque esse aqui vai ser tester, né? Já nem achei a amostra mais aqui. Já borrifei aqui. E, gente, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Quando eu senti na amostrinha, tá? Depois que secou, meu Deus. Ficou um cheiro maravilhoso, um perfumão, tá? Mas, o que que eu achei desse perfume? Eu não achei uma fragrância muito diferente do que já existe. Tô sentindo aqui pra lembrar. Ele me lembra um pouco o Natural Homem Tato e um pouco o Sagaz. Parece uma mistura dos dois. Até a cor, gente. Até a cor se misturar. O vermelho do Sagaz com o laranja do Tato. Parece que dá isso aqui. Mas, enfim. Aí, eu quero mostrar as notas aqui pra vocês. Vê, ó. Ele é um amadeirado ambarado intenso. Ele é bem amadeirado mesmo. E ele tem essas notas que você consegue sentir. De pimenta preta, assim, sabe? Uma nota dessas especiarias. Envolvidas por uma... Vou pôr notas amadeiradas contagiantes. Aí tem com o Maru também. Eu achei um amadeirado quente, assim. Não muito diferente do que a gente já tem. Parece uma mistura do que a gente já tem, sabe? Mas ele é muito maior. Depois que ele seca, fica melhor ainda. Continuando, então, aqui, gente. Do outro lado, nós temos o desodorante aclarear. Que é um dos nossos mais vendidos, né? Vocês sempre gostam de saber disso. Já falei que o Sem Fragrância, que veio no outro pedido. Também é um dos mais vendidos. Aqui nós temos a máscara de nutrição e reparação. Aqui tem o champão de oleosidade. Aqui tem o rolon de capimão e hortelã. Dessodorante em creme de macarranha. Creme de mão de camela e canela. Aqui tem produtinhos de plant. Esse aqui é o condicionador de tração reparadora. Aqui tem alguns produtinhos masculinos. Esse aqui é o del corporal do biografia. E o del corporal do senhorino. Mais produtinhos de lúmina. De cabelos secos. Aqui, aqui. Aqui tem algumas reposições. De refúgio nas pecã. Hidratante de algodão. Óleo de tucumabifásico. Aqui, outra embalagem, ó, gente. Esse aqui é o champumatizador. Olha que lindo. Ficou essa embalagem aqui. Deixa eu sentir o cheiro. Eu acho que esse aqui é um pouco diferente. A fragrância. Eles têm a fitinha olfativa aqui, ó. Então dá pra sentir. Esse aqui é diferente, gente. É mais floralzinho e é bem suave. Eu não sei. Parece que alguns mudou e outros não, sabe? Sei lá. Tive essa impressão. Aqui tem sabonete de Ecos, de maracujá. Eu acho que é a caixinha só de maracujá. Deixa eu ver. É. Caixinha só de maracujá, ó. Dois esfoliantes e dois cremosos. Aí aqui nós temos reposição do naturalmente coragem. Tem uma caixa cheia de sabonete de macadâmia. Aqui tem reposições de maquiagem. Tem base, tem corretivo, tem bruma, tem pó. Aqui tem mais maquiagem, máscara de cílios, batons e polos de faces. Aqui nós temos reposição de lume intenso. Alguns produtos de cronos. Protetor anti-oleosidade. Aquelas miniaturas de seve, sabe? Aqui tem uma miniatura de seve, né? Que vem três. Três fragrâncias. Aqui tem refio de seve. Aqui tem uns produtinhos de cronos. Rolon de flor de lis. Aqui tem alguns refis de amistade de banilha. Sabonete líquido de castanha. Aqui é o quê? Mousse de banho de flor de lis. Esse aqui é muito bom pra usar no inverno, né? Porque a gente aplica ele no banho já. Aqui tem alguns produtinhos de cereja e avelã. Acho que é um kit eterno de hidratante com sabonete. Refisca com limão. Aqui tem uma caneca. Acho que é pra ver, bem bonita. Eu vou abrir pra mostrar, pera aí. Olha, gente. Não é fácil gravar aqui nessa loja. Eu acabei de pedir silêncio aqui. Porque elas estavam ali, ó. Naqueles papel ali, ó. Abrindo essas funções aqui. E aí eu disse pra elas que tava muito barulho no fundo. Elas ficaram quietinhas, né? Pra eu poder gravar. Agora estão elas quietas ali. Sem dar um passo. Pra não dar barulho. Caneca de crerpiaveiro. Olha que bonita essa daqui. Receita do dia. Café, gratidão, empatia. Peguei que dá pra fazer algum kit pro jeiro dos namorados, né? Assim, ela é bem... Achei ela bem masculina, assim. Esse azul bem bonito. Aqui tem sabonete líquido. Regular e refil. Aqui tem refil de sabonete de erva doce, eu acho. De erva doce. Refil de tamar e canela. Ai, gente. Eu pedi um kit desse aqui. Eu acho que não cheio. Principalmente a gente pede esses kits de naturais. Interessante esse aqui. Ai, olha que amor a mochilinha, gente. Vem o perfume, vem a caixinha de sabonete. E olha só, olha o tamanho da mochilinha. Parecia ser maior na revista. Deixa eu ver como que é dentro. Dificilmente a gente pede essas coisas aqui. Ó, toda laranjinha dentro, forradinha. Aqui tem um jacarezinho. Tem um bolsinho na frente, só. Dentro ela é inteirinha, assim. Ai, que amor, né? Aqui, kit. Esse kit do morador... O morador já tava aqui, eu acho, gente. Gente, olha só. Veio mais kit do morador. A gente já tem essa caixa aqui, ó. Na verdade, eu pedi. E pedi duas vezes, nos dois últimos pedidos. Mas eu não tenho que vender no dia dos namorados. Por isso que eu achei que era do outro pedido. Mas não é. Aqui tem alguns outros refis de cronos. Tem a vitamina C. Tem produtinho de patauá, aquele tônico. Mais luna radiante. Caiaco oceano. Naturoma Inverse, que tá na promoção. Aqui os champuzinhos de planta também. Seve, tamanho regular. Refio de luna. Aqui os outros sabonetinhos que eu falei pra vocês, que vêm na caixinha. Que tinha uma promoção, então eu pedi avulso. E aqui tem mais refio de cronos. E aqui, gente, veio essas amostras, ó. Veio a amostra de luna. A amostra de hidratante de cereja. Do perfume novo masculino, do homem nosso. Basicamente é isso. É isso, então, gente. Esse foi a abertura de caixas do Ciclo 9. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.